Hoje o canal Artrite Rematóide vai falar sobre o exame ASLO ou o exame ASO, como é conhecido também. Se você tem dúvida a respeito desse exame, bora assistir o vídeo todinho então. O exame ASLO, também chamado de ASO ou AE ou da antitresposilina, ou tem como objetivo identificar a presença de uma toxina liberada pela bactéria, muito difícil de falar esse nome aí, chamado de biogênese. A etroposilina, o caso, ou seja, a estreptolisina, que é o caso de uma infecção por essa bactéria tão difícil de pronunciar, não seja identificada e tratada com os antibióticos. E a pessoa pode desenvolver algumas complicações, como febre reumática, por exemplo. Então, quando ela acaba tendo essa infecção, é pedido esse exame aí, o ASLO, ASO ou AEU, tá? O principal sinal de infecção por essa bactéria é a dor de garganta, que acontece mais que três vezes aí por ano e que demora para ser solucionada. Além disso, caso haja outros sintomas, como falta de ar, dor no peito, ou dor, inchado nas articulações, é importante buscar um médico, já que pode se tratar de febre reumática. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo falando a respeito de febre reumática. Bom, o exame deve ser feito em jejum de quatro a oito horas, dependendo, óbvio, da recomendação do médico. O resultado, normalmente, é liberado em até 24 horas, tá bom? Bom, mas para que serve esse exame, afinal de contas? Bom, geralmente, o médico, ele solicita esse exame, o ASLO, quando a pessoa tem um episódio frequente aí de dor de garganta, como eu já havia dito, além de sintomas que pode indicar febre reumática, como febre, óbvio, tosse, falta de ar, dor, inchado nas articulações, presença de nódulos debaixo da pele, presença de manchas vermelhas também na pele e dor no peito. Assim, a partir dessa análise dos sintomas e do resultado desse exame, o médico, ele vai poder confirmar se é realmente febre reumática, tá? Que é caracterizado pela concentração aí de, desse anti-estreplocilina no sangue, né? Nome bem complicado. Bom, ela é uma toxina, como eu já havia dito, produzida por essa bactéria aí, chamada de estreptococlo, tá? Que não seja identificada ou tratada com os antibióticos, como eu já havia dito, e é utilizado esses exames, tá? Dessa forma, principalmente por meio desse diagnóstico de infecção por essa bactéria, é a partir dessa identificação aí dessa toxina por esse exame que vai fazer a detecção desses anticorpos que vai ser utilizado qual medicamento, né? Apesar dos resultados positivos serem caracterizados dessa infecção, nem todas as pessoas desenvolvem sintomas de febre reumática, tá? Então, no entanto, lógico, deve ser acompanhado pelo médico para ele poder realizar outros exames periódicos de sangue, check-up cardíacos, enfim, para poder confirmar. Mas como que é feito o exame ASLO? Ele deve ser feito, como eu já havia no começo do vídeo dito para vocês, que é em jejum de 4 a 8 horas, né? De acordo, óbvio, com a recomendação do médico. E é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue que é enviado ao laboratório para análise. Lá, vai fazer um teste para detectar a presença dessa anti-estrepolisina, bem complicado o nome. E no sangue é feito a partir da adição aí de alguns reagentes chamados de latex ASO, onde vai ter essa amostra, onde tem a amostra do paciente, onde vai ver tudo isso aí homogenizado para poder fazer a verificação das partículas nessa placa. O resultado é dito negativo caso essa concentração aí seja igual ou inferior a 200 ml, tá? Então, tudo é a partir do resultado para poder confirmar. Além desse exame ASLO, o médico pode solicitar uma cultura microbiológica, ou seja, essa cultura microbiológica é de um material proveniente da garganta, já que é o local onde a bactéria normalmente está presente, para poder detectar aí diretamente a presença dessa bactéria. É tão complicada de se dizer, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até o final aqui do vídeo. Você já fez esse exame? Comente aqui embaixo. Comente, compartilhe. Se inscreva, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo do Artrítico Amatóide Muito Além da Juntos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!